Primeiramente, parabéns! Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade da SDI. Mas isso não é tudo. Lembre-se que o diagnóstico correto, o planejamento adequado e o domínio da técnica que irão determinar o sucesso do tratamento. Mas se você está com alguma dúvida em relação ao uso do aparelho, fica tranquilo que eu estou aqui para te ajudar. Eu sou Fábio Pinheiro, professor de odontologia restauradora e materiais dentários. O Radical CX é o mais recente fotoativador da SDI, empresa referência em fotoativação no mercado. Uma das suas grandes vantagens é o feixe de luz colimado, o que garante uma alta intensidade de luz nas camadas mais profundas dos compósitos, assegurando assim a melhor conversão de monômeros em polímeros. O Radical CX é um fotoativador de alta potência. Porém, o seu sistema de gerenciamento de calor otimizado evita um aumento da temperatura exagerada, protegendo assim dentes e tecidos moles. Na base do aparelho está acoplado um radiômetro que mede a intensidade da luz. Com isso, você consegue acompanhar a potência do seu aparelho. Nós sabemos que uma alta intensidade de luz pode causar estresse nas margens de uma restauração em resina composta. Por isso, o Radical CX trabalha na função soft start, na qual a intensidade de luz começa baixa, mas vai aumentando gradativamente até atingir o pico. E o espectro de luz entre 440 e 480 nanômetros é ideal para a ativação da grande maioria das resinas adesivos, cimentos resinosos e selantes que possuem a cânfora quinona na sua composição. O aparelho é leve e ergonômico, facilitando seu uso durante o dia inteiro. Possui uma bateria inteligente e durável, fácil de carregar. Basta acoplar na base do produto. Caso ocorra algum acidente, as lentes de proteção da ponteira podem ser facilmente desrusqueadas e substituídas. Assim, você consegue preservar o aparelho por mais tempo. E a SDI não se esqueceu da biossegurança. Junto com o aparelho, você está recebendo protetores de plástico transparente, que cobrem toda a extensão do aparelho e não interferem na foto ativação. Sem contar no filtro laranja, as pontas protetoras e os encaixes de tomada diferentes padrões internacionais. A SDI ainda lhe fornece uma garantia de dois anos, pois entende que o Radical CX é um investimento de longo prazo. Para mais informações, consulte o site da SDI www.sti.com.au Seu sorriso, nossa visão.